Boa tarde. De acordo com o último, dados do Ministério de Saúde, Cabo Verde se até registra um total de 750 casos positivos de Covid-19, 613 na ilha de Santiago, Sal tem 64, Santo Antão 4, São Nicolau 12, São Vicente 10 e Boa Vista 57 casos. O país contabiliza 6 mortos e 301 doentes recuperados. No entanto, Jorge Barreto avança que não está em uma fase onde nenhuma ilha ou município está imune a coronavírus. Uma declaração na sequência de seguidos casos importados e registrados, sobretudo, em algumas ilhas de país, onde que tinha registros de casos de coronavírus. As pessoas devem entender, como já temos dito aqui, que neste momento estamos a perceber que nenhum lugar vai estar imune, digamos assim, ao novo coronavírus. Em algum momento vão surgir casos e, portanto, nós temos que estar preparados para poder gerir esses casos. Agora, quando nós fazemos os diagnósticos, temos que tentar entender de onde é que tentar encontrar a origem. Portanto, se há uma ilha onde não há confirmação de transmissão comunitária, não houve identificação de casos a decorrer nessa localidade, portanto, nós não podemos importar o caso a essa localidade, se há toda uma história que nos leva para o sítio onde essa pessoa provavelmente foi infetada. Por isso é que nós falamos de casos importados. É a mesma coisa que acontece, não sei se a malária, o paludismo também, quando vem uma pessoa de fora de Cabo Verde e que desenvolve a doença cá em Cabo Verde, nós dizemos que é um caso importado porque não foi aqui a transmissão a decorrer. É a mesma lógica. Ainda na mais uma declaração, Jorge Barreto te explica, para a moda que se atende e mora na apresentação de resultado de testes de Covid-19, um assunto que se atende e reclamação para a parte de população que se atende e aguarda a ser resultado de testes. Em relação à demora, nós ainda ontem estivemos aqui a explicar que há um volume muito grande de amostras para serem testadas. O processo da técnica PCR é um processo que leva muito tempo a garantir a qualidade dos resultados que nós damos. Nós entendemos que não é, e inclusive ontem nós dissemos isso, que o Ministério da Saúde, se pudesse, dar o resultado no momento, mas infelizmente não é possível. E nós entendemos que as pessoas ficam ansiosas porque querem saber o seu resultado. Isso é compreensível. Mas infelizmente a técnica não nos permite dar essa resposta como nós desejaríamos. E aí nós pedimos às pessoas paciência e coragem enquanto estão à espera desse resultado. Igual se nota bem, tem Moçambique, onde que já foi instalado na cidade de Beira, um laboratório de qualidade para testagem de coronavírus, que tem capacidade para realizar 200 amostras por dia. O objetivo é dar resposta ao plano operacional de implantação de testagem de Covid-19 e descentraliza serviço naquele país. O grande benefício será exatamente a redução no tempo de envio da amostra. Portanto, como já foi mencionado, todo o processo de colheita, empacotamento, envio, transporte da amostra é demorado. Então, a redução desse tempo permitirá que a província tenha o resultado de forma mais atempada para tomar ações de controle da doença. O laboratório de testagem da Covid-19 instalado na cidade de Beira tem a capacidade para 200 amostras por dia, fato que poderá desconstitucioná-lo da província de Maputo, para onde até à data são encaminhadas todas as amostras do país. A instalação do laboratório da Covid-19 ao nível da capital provincial que se fala é considerada de extrema importância, tendo em consideração que este ponto está ligado aos países do Interlanda. Estamos na zona centro, temos o corredor da Beira e notou-se também que a maior parte dos focos, ou melhor, dos casos, provém dos países do Interlanda. E não é possível fechar essa comunicação com os países do Interlanda. Então, das várias possibilidades que foram apresentadas, esta do laboratório do Santo Egito, do laboratório DREAM, foi aquela que se mostrou pronta para o mais rápido possível poder-se iniciar a testagem. Na semana passada, os técnicos que trabalham neste laboratório passaram por um treino teórico e esta semana decorreu a parte prática. Com isto, a província de Sufala passará, a partir da próxima semana, a dispor da capacidade para a testagem da Covid-19. Nós só estamos à espera de chegada de alguns reagentes. Se tudo correr bem dentro do cronograma, provavelmente dentro da próxima semana podemos começar a testar. Mas a capacidade está instalada? A capacidade está instalada, sim. A instalação de um laboratório para a testagem da Covid-19 em Sufala é o resultado de uma parceria entre o governo de Moçambique e a comunidade de Santo Egito, que dispõe de um laboratório de testagem da gaiva e sida, que foi readaptado para atender a situação do novo coronavírus. Continente africano já registra mais 204 mortos por Covid-19, totalizando 6.244 mortos, na más de 232 mil casos, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de União Africana. Já número de recuperados, Gosse é de 106.459. A África Austral se até registra mais casos de infecção para coronavírus, 69.251 e 1.454 mortes. Grande maioria concentrado na África do Sul, país com mais casos na todo o continente, e que até registra até o momento 65.736 doentes e 1.423 vítimas mortais. Norte da África continua a talhideira na total de mortes, 12.585, contabilizando 65.424 infecções. Entre países africanos lusófonos, Guiné-Bissau é que tem más infecções e mortes, com 1.460 casos, registrando 15 vítimas mortais. Guiné-Equatorial, que integra comunidade de países de língua portuguesa, ainda continua há mais de uma semana, com 1.306 casos e 12 mortos. A nível mundial, o coronavírus já infeta um total de mais de 8 milhões de pessoas e mais de 400 mil mortos. Quanto a recuperados, é um total de 4.140.571 pessoas recuperadas desde inimigo invisível. Estados Unidos, se ocupa a lista de países com mais casos de morte seguidos de Brasil. É tudo, obrigada pela companhia, nós nos fazemos parte, fazemos de boa, apostamos na prevenção para a morte, só assim não conseguimos combater e evitar a propagação do coronavírus. Fica a direto. Fica a direto.